Olá estudantes, sou Viviane Soares, professora de História, estou aqui com a nossa intérprete Mariana e hoje nós vamos falar a respeito do sindicalismo no Brasil. Nessa aula a gente vai tratar sobre como se desenvolveu aí o nosso sindicato, a luta pelos direitos dos nossos trabalhadores e também associado a isso o crescimento de grupos políticos. Bom, espera-se que ao final dessa aula você tenha compreendido como se deu essa organização política e sindical no Brasil, a importância dessa organização para a consolidação da democracia brasileira. Para a gente conceituar o que é sindicato, o que é um partido político? Então, olha, sindicato é uma associação de indivíduos da mesma classe ou profissão que vai defender os seus interesses, que sejam interesses classistas, interesses profissionais e interesses econômicos também. O partido político é um grupo organizado com amparo legal, que tem formas voluntárias de participação e é uma associação que é orientada para ocupar um poder político. Nós vamos ver que inicialmente os nossos sindicatos, eles tinham uma proximidade muito grande com os partidos políticos e a gente tem alterações, mas é muito próprio dessa formação sindical, essa luta política também. Bom, como é que o sindicalismo surge? Qual é o contexto aí para que haja um desenvolvimento desse sindicalismo? É importante a gente pensar que nós estamos tratando do contexto de industrialização, em que a gente tem aí um desenvolvimento maior, uma consolidação do capitalismo, com isso a gente tem aí um crescimento maior também do número de trabalhadores, da necessidade de mão de obra, a gente tem um crescimento muito grande das cidades justamente em função dessas características do trabalho, mas a gente tem também uma grande necessidade de alteração desse sistema de trabalho ao criar e ao desenvolver leis que sejam favoráveis a esses trabalhadores. Então, são as condições de trabalho nesse período aí de industrialização que vão fazer com que seja necessário o desenvolvimento de um movimento que possa lutar pelos direitos da classe trabalhadora. Então, essas condições, gente, no início da industrialização, a gente entende que não eram condições favoráveis, né? Então, a gente tem aí a exploração da mão de obra, a exploração do trabalhador, mas a gente não tem a questão da preocupação, né? O que é direito? Qual que é a garantia? Segurança para esses trabalhadores, né? Moradia, condições dignas de vida. Isso não fazia parte ainda, de uma maneira consolidada, da pauta aí do nosso sistema, do desenvolvimento industrial e das formas de exploração do trabalho. Muito pelo contrário, né? A gente tem trabalhadores que são sujeitados a péssimas condições de trabalho, locais que são insalubres, com grandes riscos de acidentes, isso é muito comum, não tem uma norma, né? Então, a gente tem crianças, mulheres, né? Desenvolvendo trabalhos que muitas vezes, além do que seria possível para determinados grupos, ou fazendo os mesmos trabalhos que outros grupos, mas sendo remunerados de uma maneira inferior. Tudo isso é muito marcante ao longo do processo de industrialização e está diretamente relacionado ao crescimento da luta por esses direitos, né? E ao desenvolvimento dos sindicatos, né? No mundo todo. Bom, então quais são os antecedentes se a gente trata do Brasil, né? A gente fala do desenvolvimento do sindicalismo no Brasil. Importante a gente mencionar que nós passamos por longos séculos de regime escravista, ou seja, de utilização de mão de obra escravizada, né? O Brasil é o último país da América que vai acabar com esse regime, com essa exploração aí, né? Das pessoas que foram trazidas da África. Então, todo esse histórico, ele acaba, né? Caracterizando as nossas relações trabalhistas também. A gente entende que fica até mesmo impregnado, né? Na nossa sociedade, a ausência de uma reflexão a respeito de condições de trabalho, de possibilidades, aí, né? De direitos, justamente por causa desse nosso histórico. A gente tem a nossa primeira Constituição, que é quando o Brasil fica independente, né? Constituição de 1824. Uma ausência muito grande de direitos sociais, muito pelo contrário, né? O que marca a nossa Constituição é uma grande exclusão. Ou seja, nós temos muitos grupos que estão aí fora, né? Do direito, fora do conceito de cidadania que ali está definido. A gente tem, mais tarde, a Constituição Republicana, que é uma Constituição que trata um pouco mais a respeito da questão do trabalho, né? Principalmente quando se trata do trabalho dos menores de 12 anos, mas que não avança muito. Perdão, os menores de 16 anos, né? Crianças de 12 a 16 anos. Há uma regulamentação, mas que não avança muito, que não amplia muito com relação aos direitos sociais. Ou seja, a gente vai passando aí bem a margem, né? Da questão trabalhista. Ao longo da nossa história, há aí uma demora dessa conscientização e dessa concessão desses direitos. Bom, no final do século XIX, a gente tem uma transformação muito grande na nossa economia, que é esse processo de industrialização, o crescimento das nossas indústrias e, portanto, a gente tem também aí o crescimento de postos de trabalho. Essa transformação, ela está relacionada também com o fim da escravidão, né? Ou seja, a gente tem a abolição em 1888 e toda essa situação, né? Ela vai caminhar aí para uma alteração política muito grande também, que é a proclamação da república. Então, há uma grande transformação da nossa vida social, da nossa vida econômica, da nossa vida política e essas alterações, elas vão se relacionar também com o desenvolvimento de um posicionamento maior, vamos dizer, um engajamento maior por determinadas causas, como a causa dos trabalhadores. Um outro ponto que é muito importante a gente mencionar, quando nós falamos do desenvolvimento da luta dos trabalhadores, é a presença do imigrante, né? Quando a gente tem aí um fluxo grande de imigrantes vindo para o Brasil, um incentivo maior para a imigração, a gente tem também um aumento dessa conscientização trabalhista. Isso porque, gente, muitos desses imigrantes, eles já tinham, né, um trabalho assalariado, já conheciam aí um sistema, até mesmo de luta por direitos, né, mais ampliado, vamos pensar assim, na Europa, né? Então, eles já estavam nesse caminhar, nessa reflexão política, inclusive. Então, imigrantes que tinham aspirações aí, né, anarquistas, aspirações socialistas, a gente até já teve uma aula tratando a respeito disso, né? Eles foram muito atuantes no Brasil e isso faz com que a luta, o movimento trabalhista, que ele ganhe, assim, características diferentes, mais politizadas, inclusive, né? Então, há um fortalecimento muito grande da classe operária no Brasil. A gente tem, enquanto a gente tem esse fortalecimento da classe operária, ele coincide, claro, né, com o fortalecimento também da nossa industrialização, com o crescimento da nossa industrialização e, portanto, a necessidade de regulamentação do trabalho. É muito comum dizer, né, a gente percebe que autoridades, naquele momento, entendiam que o movimento aí trabalhista, ele era uma influência muito forte do imigrante com relação ao brasileiro que não tinha aí esse conhecimento, que seria até mesmo ingênuo, que estaria sendo conduzido, né, pelo imigrante. A gente consegue compreender muito bem que há, sim, uma consciência maior das condições de trabalho, um entendimento maior de como juntos esses trabalhadores, eles podem buscar melhorias, né, nessas condições de trabalho e, por isso, esse amadurecimento desse grupo, né, do grupo dos proletários aí, dos operários. Aqui a gente até traz uma imagem que vai tratar um pouco, né, dessa questão dos imigrantes, como que foi muito forte a imigração por várias questões, principalmente, né, a questão vivenciada no país de origem com a necessidade que era marcante no Brasil, né, tanto o Brasil pós-abolição, né, o Brasil aí que se industrializa. Então, há um incentivo muito grande, a gente tem medidas governamentais que vão contribuir para a vinda do imigrante, né, justamente pensando na questão trabalhista e também é importante a gente falar da questão aí social, né, a busca aí de uma miscigenação ou de um branqueamento da nossa população também marca muito esse incentivo à vinda do imigrante para cá. Bom, a gente tem uma estrutura até a formação das nossas indústrias e dessa luta operariada, né, que é marcada, primeiramente, pela produção do café. A gente tem, então, um grande desenvolvimento do café e ele é importante pela consolidação da nossa economia, né, pelo fornecimento de capitais que vão ajudar nesse processo de industrialização. Então, a gente pode dizer que esse acúmulo de capitais provenientes da produção cafeíra vai ajudar o desenvolvimento das manufaturas, que vai permitir essa industrialização, que vai fazer com que seja necessário o trabalho assalariado, né, e a gente fala aí de um período, inclusive, que o trabalho forçado, né, o trabalho escravo aí, né, da pessoa escravizada, ele já não era um trabalho mais aceito, né, e aí a gente tem com esse trabalho assalariado uma ausência de direitos que vai remontar para a gente as características do trabalho anterior, esse trabalho assalariado. Podemos dizer que não houve aí uma mudança, né, por parte aí da nossa sociedade, né, quando a gente tem essa industrialização e os patrões entenderem, né, que há aí um grupo que vai trabalhar, que vai receber o seu salário e que quer os seus direitos, né. Então, há uma tentativa de manutenção das práticas que estavam presentes enquanto a gente tem o regime escravista, né, num período em que você já tem o trabalho escravizado. Então, são situações que nos ajudam a compreender esse crescimento aí do movimento sindical, tá. A consciência trabalhista, né, que é o que a gente está tratando, é ela que mostra como esses trabalhadores, eles vão atuar. Então, os novos trabalhadores, eles possuíam a experiência do trabalho assalariado, né, relativo aos direitos trabalhistas nos seus países de origem, né, e aí a gente tem a organização para que isso também seja possível no Brasil. As primeiras formas de organização que nós temos, principalmente, são sociedades de auxílio mútuo, e nesse momento a gente não tem ainda, né, uma luta consolidada, mas a gente tem o fornecimento de materiais, de recursos, um trabalhador apoiando o outro em suas necessidades, né, e à medida que isso vai, né, crescendo, amadurecendo mais, a gente vai vendo que essas organizações já vão se transformar em uniões operárias, e aí a gente tem aí um desenvolvimento maior, né, a gente tem aí uma união por ramos de atividade, e aí uma atuação de uma maneira mais consolidada, vamos dizer assim, mais organizada, melhor dizendo, né, com as uniões operárias, e isso aí é um caminhar muito importante para que a gente chegue aí a uma formalização desses sindicatos, né. Então, sobre o sindicalismo no Brasil, nós podemos dizer que inicialmente ele se dá por iniciativa de trabalhadores e grupos com perfil político ideológico, por isso esse sindicalismo, ele está muito associado com os partidos políticos, né, como eu falei inicialmente, há uma atuação política muito forte dentro do movimento sindical. A gente tem alguns avanços, né, a partir das lutas que são desenvolvidas por esses movimentos, a gente pode falar ao longo do século XX de decretos, né, que vão regularizar o sindicato de trabalhadores, né, a gente tem aqui em 1903 o sindicato de trabalhadores da indústria e das empresas rurais, ou perdão, da agricultura, né, e das empresas rurais, a gente tem também depois, em 1907, né, uma legislação que vai regularizar o sindicato dos trabalhadores urbanos, a gente tem também alguns retrocessos, né, nesse mesmo período em que a gente tem esses avanços, a gente pode falar sobre a lei Adolfo Gordo, que ao identificar o imigrante como causador dos movimentos trabalhistas, do desenvolvimento do sindicato, a gente tem uma lei que ela vai punir com expulsão todos os estrangeiros que estivessem envolvidos em algum tipo de protesto, né, relacionado às questões trabalhistas. Continuando aí, né, nos avanços, nós temos aí a Confederação Brasileira do Trabalho, em 1912, que vai lutar por melhores condições de trabalho, maior regulamentação do trabalho, da carga horária, da remuneração, da questão do trabalho, né, da mulher, do trabalho da criança, então tudo isso aí vai ser uma preocupação muito importante dentro dessa Confederação Brasileira do Trabalho. A gente tem movimentos, como a exemplo da greve geral que acontece em São Paulo, que vai parar mesmo, né, onde os trabalhadores com maior consciência, né, dos seus direitos e da sua atuação como forma de melhorar as suas condições, a gente tem aí essas paralisações e as movimentações aí, né, contra a ordem vigente, e isso é muito importante porque a gente entende que o movimento trabalhista, né, o crescimento desse movimento sindical, ele é feito de avanços muito limitados, são avanços pequenos, mas a gente compreende hoje qual o papel desses movimentos para que a gente tenha conseguido chegar no estágio que nós estamos atualmente, que não é o ideal, mas que é aí um estágio de crescimento de direitos trabalhistas, né, ao longo da nossa história. A gente vai tratar um pouco também sobre o desenvolvimento desse sindicato, principalmente quando nós falamos aí do período do governo de Getúlio Vargas, né, Getúlio Vargas que assume no ano de 1930, por meio de uma revolução, né, e estando no poder, há aí uma alteração nas questões trabalhistas. Desde a Primeira Guerra Mundial, o Brasil, ele passa, né, por essa industrialização, ele inicia esse processo de uma maneira mais acentuada por causa da questão da substituição das importações, ou seja, um período em que era muito difícil a gente importar de outros países, nós começamos a produzir aqui o que a gente precisava. Então, há um desenvolvimento maior da indústria e há um crescimento também das outras operárias. Então, estando no poder, a gente vai ter aí uma atuação do Getúlio Vargas, né, favorável às leis trabalhistas. É muito importante a gente pensar sobre essa atuação como uma questão política, né. As lutas, elas já existiam e ao conceder direitos, né, ao deixar, né, legalizar esses direitos, Getúlio Vargas, ele responde a uma demanda muito grande dos trabalhadores, né. Mas ele utiliza isso também como uma maneira, o quê? De conduzir esses trabalhadores, né, de utilizarem eles a favor político, vamos dizer assim. Então, é nesse momento da história, né, que é Vargas no poder, que a gente tem um crescimento da legislação trabalhista, a gente tem uma ampliação dos direitos do trabalhador, mas ao mesmo tempo a gente tem um controle maior a respeito, né, desses trabalhadores e desses sindicatos. É por isso que a gente costuma chamar, né, o sindicalismo desse período varguista de sindicalismo pelego, que é uma referência ao pelego, que é, né, tipo um couro, algo macio, que é colocado no cavalo, né, no animal, e ele é utilizado para amaciar quando a pessoa vai montar, né. Então, assim, muitas vezes utiliza para não machucar, é justificativa também para não machucar o cavalo, mas amaciar para quem vai sentar. Ou seja, quando a gente fala de sindicalismo pelego, é aquele sindicalismo que, muitas vezes, ele está mais associado ao patrão do que ao trabalhador. Ou seja, ele não atua de uma maneira muito contundente, assim, a respeito dos direitos do trabalhador. Ele tenta amaciar as relações, ou até mesmo amaciar o trabalhador para que haja aí uma ação do Estado, uma ação, né, do patrão, vamos dizer assim. Então, a política trabalhista do governo Vargas, ela é utilizada como uma moeda de troca. E esses sindicatos, estando controlados pelo Estado, eles, muitas vezes, eles impediam o tipo de manifestações, né, eles conseguiam muito mais controlar os trabalhadores. Então, assim, é uma marca muito importante desse contexto. A gente até tem uma referência, né, de como que vinha escrito na carteira de trabalho, nas primeiras carteiras, né, vinha lá um texto falando que pela carteira de trabalho a gente conseguia saber quem era o trabalhador, se ele era uma abelha que vivia pousando, né, de flor em flor, ou se ele tinha um histórico, se ele conseguia ali manter-se no seu emprego, né. Ou seja, havia um controle, instrumentos que eram utilizados com o controle do trabalhador. O trabalhador, muitas vezes, ele tinha, ele tinha que se, né, ele aceitava certo tipo de coisa, submetia-se a certo tipo de coisa, justamente porque pregava-se que não era interessante a pessoa que mudava de emprego, que talvez ela não seria confiável, ou a gente ter aí, né, a extensão de alguns direitos para o trabalhador que estava sindicalizado e o trabalhador que não estava sindicalizado não tinha acesso, né, que era até uma forma de manter esse controle. Então, todo esse sindicalismo pelego, ele é marcante no período do governo Vargas, que é um governo, sem dúvidas, em que a gente tem um avanço trabalhista grande, mas é um avanço trabalhista que a gente também compreende que é utilizado como uma moeda de troca, né, como ele é utilizado como uma manobra política mesmo. Ele concede muito direito aos trabalhadores, mas ele quer, né, e busca manter os trabalhadores controlados, disciplinados, organizados, né, impedindo aí qualquer tipo de movimentação maior, de grande oposição ao governo. Bom, algumas medidas de Vargas que nós podemos citar aqui, né, em 1930 a gente tem a criação aí do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que é aí muito importante, né, depois a criação do Departamento Nacional do Trabalho. A gente tem aí, né, a questão das férias anuais para os trabalhadores, do Banco e Comércio, né, a formação da Previdência Social, a questão da proibição do trabalho de crianças e menores de 12 anos, também são marcas desse período aí, né, do governo Vargas. Nessa imagem aqui, nós trazemos até uma manifestação, né, dia 1º de maio, dia do trabalho, era muito comum eventos, né, em que Getúlio Vargas, ele incentivava, né, participava. E a gente até tem aí uma faixa, né, que fala muito sobre isso, trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado, né, ou seja, uma referência a esse sindicalismo pelego, em que esses trabalhadores, eles estão sendo mesmo controlados por esse sindicato que deveria defender os seus interesses, né, seus direitos. Bom, o que nós estudamos hoje, né, a formação do movimento sindical no Brasil, a imigração, né, relacionada a essa formação e um pouco sobre o Vargas e as leis trabalhistas que vão se desenvolver nesse período. Vou deixar uma questão para que você faça depois, né, você consulte o slide lá no site do Estúdio em Casa, faça essa questão e uma outra oportunidade a gente pode corrigi-la. Espero ter contribuído aí, né, para o seu conhecimento sobre esse período, que te ajude no seu exercício, na resolução do seu PET. E, em breve, nós voltamos com um outro tema para as aulas. Até mais! Olá, estudantes! Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje com a Valdene como intérprete de Libras. E nós vamos ter uma aula destinada aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio. E o tema da nossa aula é Estado de Bem-Estar Social. Vamos lá? Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz, né, de compreender o que é esse Estado de Bem-Estar Social e diferenciar esse tipo de Estado dos demais modelos de Estado, né, de organização de Estado que nós temos aí. Então, primeiramente, é importante a gente conceituar, né, o termo Estado de Bem-Estar Social. É uma referência, né, ao Estado assistencial que garante padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social. Então, nós dissemos aí, nós dizemos, né, de um Estado que ele protege, que ele oferece meios para que a vida da sua população seja uma vida melhor, com condições aí de saúde, com condições melhores de vida, de educação, né, ou seja, um Estado que ele é protetor, um Estado que colabora, que dá assistência aí aos seus cidadãos. Bom, para a gente contextualizar, né, quando é que esse Estado de Bem-Estar Social, ele se desenvolve, como é que ele cresce, né, então a gente pode dizer aí que ele surge, né, após a Segunda Guerra Mundial e ele está relacionado ao processo de industrialização e a problemas sociais que são decorrentes desse processo. Então, principalmente no Brasil, ele está muito presente depois desse período, né, mas a gente pode tratar aí, né, dessas características desse Estado de Bem-Estar Social, lá, quando a gente vai falar do período pós-crise econômica de 1929, por exemplo, a gente pegar o governo do Franklin Roosevelt, nós já até tivemos aulas sobre isso, né, como que ele adota medidas do pensador John Keynes que vai falar sobre essa intervenção do Estado, né, como que o Estado deve ser um regulador, como que o Estado deve permitir aí que as condições de vida sejam melhores ou que ele permita aí, né, que a população, ela tenha mais acesso a direitos, principalmente em momentos de crise, né, quando nós temos uma crise econômica, quando a gente tem uma situação de crise, como fazer para que a sociedade se restabeleça? Uma marca muito forte de uma crise, por exemplo, é o aumento do desemprego e a gente tem todo um ciclo que acompanha o aumento do desemprego. Se o desemprego aumenta, a gente tem as pessoas com menor poder de compra, por exemplo, né, a gente tem uma diminuição, então, das vendas, a gente tem uma diminuição de mercado, consequentemente, vai fragilizar as empresas que vão gerar mais desemprego ainda e aí a gente continua, né, mais desemprego, gera mais dificuldades econômicas, ou seja, de acordo com o pensamento de Keynes e outros pensadores que vão utilizar, né, desse modelo aí, o Estado, ele deve ser um regulador, ele deve agir como uma balança que vai permitir que essas relações, elas não estejam tão desproporcionais. Naquele momento, o Estado, ele vai ter que lançar a mão de recursos para que ele possa auxiliar aquela população, né, e em outro momento, ele vai poder, né, seja por meio de cobrança de impostos, seja por outros meios, recuperar aqueles gastos que foram tidos, né, então, a gente entende que o Estado, ele vai atuar nesse momento que é emergencial, momento em que ele vai possibilitar o reparo das desigualdades, né, atuar aí na questão de desenvolvimento aí de postos de trabalho, por exemplo, assim, permitindo amenizar os efeitos de uma crise. Isso a gente dá de exemplo nos Estados Unidos com o governo do Franklin Roosevelt, onde ele criou lá, né, um plano econômico, o New Deal, e nesse plano, ele acaba, o quê? Desenvolvendo medidas para que sejam aumentados os postos de trabalho, para que sejam ofertadas melhores condições para as pessoas que são aí, que sofrem, né, com as consequências dessa crise. Mas a gente vai ver, né, na história, como é que esse estado de bem-estar social se desenvolve, né, se consolida como uma prática aí que é recorrida, que é recorrente, né. Um exemplo na Grã-Bretanha, a gente pode dizer aí na 10 de 1940, que é esse período que nós tratamos aí da Segunda Guerra Mundial, em que nós temos aí várias providências tomadas na área de saúde e de educação, né. Então, a gente tem a ampliação de serviços que são assistenciais, públicos, né, serviços de renda, de habitação, de previdência social. E aí a gente tem outros países que vão incorporando essa prática. Então, a prática, né, esse sistema, né, o regime de bem-estar social, vamos dizer, né, ele é muito presente nesse contexto aí de Segunda Guerra Mundial e vai se consolidando em outras regiões também, né, para além da Grã-Bretanha. Então, a gente tem nos estados em que há aí, né, o bem-estar social, os serviços que são considerados direitos do cidadão. Ou seja, aquele serviço não está sendo nenhum tipo de apoio, de auxílio, né, do Estado. Eles são percebidos como um direito, né, você não está premiando, você não está fazendo algo a mais. Aquilo o cidadão tem como por direito receber. Então, a gente tem várias ampliações, né, em serviços públicos, como serviço de renda, de habitação, de previdência social, né, há uma intervenção maior na área econômica. Então, a gente pode citar algumas medidas, né, que a gente entende que são medidas presentes em estado de bem-estar social. A questão do seguro do desemprego, a questão de uma licença maternidade, a questão aí de o fornecimento de material escolar, né, seja ele, os materiais didáticos, né, ou seja, a compreensão desse direito dos cidadãos, né, toda essa organização com relação também ao sistema de renda, de saúde, de emprego, né, há uma preocupação muito grande do Estado em fornecer esses direitos. Nós podemos falar, né, sobre a origem desse Estado, desse bem-estar social, como nós citamos aí, a partir de tensões que são geradas, né, por uma crise, né, da economia capitalista, né, ou questões que são geradas pelo desenvolvimento dessa economia capitalista de caráter liberal, que é quando a gente não tem a intervenção do Estado, né, a economia, ela se autorregularia e muitas vezes é nesse momento aí, como aconteceu lá na década de 30, né, a gente tem uma grande crise econômica que vai colocar em xeque esse modelo liberal, né, que vai gerar aí dúvidas com relação a esse modelo, a aplicação desse modelo. Então, um momento de crise, ele marca muito essa necessidade de maior atuação do Estado, né, então, pois elas mostram como que a economia, ela pode estar fragilizada, como que essa liberdade, esse liberalismo, né, econômico, ele pode aí afetar nas condições de vida, nas relações econômicas, quando a gente tem uma crise, por exemplo, em que há aí aumento do desemprego, né, uma piora das condições de vida, menor acesso aos bens e aí menor movimentação de mercado, né, e a gente entende que é um efeito aí de cadeia, ou seja, ele come em cadeia, né, ele começa aí, né, a crise ao gerar um desemprego, a gente tem todos os outros setores sendo afetados e essa necessidade de um Estado que possa intervir, né, que possa corrigir aí esses efeitos. Bom, os direitos sociais, né, que estão presentes aí no Estado de Bem-Estar Social, eles asseguram que a desigualdade de classe social não comprometa o exercício pleno dos direitos civis e políticos. E ao mesmo tempo ele promove, né, ou ele busca promover uma compatibilização do capitalismo e da democracia. Então, a gente entender que todas essas questões econômicas, né, elas têm que acompanhar de questões sociais, direitos sociais, né, que não haja um comprometimento desses direitos, um comprometimento do exercício da cidadania, né, um comprometimento da condição de vida digna da população. Então, dentro do Estado de Bem-Estar Social, a gente entende que o Estado, ele tem responsabilidade com relação a esses direitos, com relação a essas condições. Bom, o grau de intervenção do Estado na economia, bem como a oferta de direitos sociais, apresenta a diferença de um país para o outro. Nem todos os países eles se encontram, né, eles se colocam no mesmo estágio aí, né, de avanços sociais, de direitos sociais. A gente tem país em que funciona bem o Estado de Bem-Estar Social, a gente tem país em que não funciona, a gente tem país que está consolidado, a gente tem país como o Brasil, por exemplo, que antes mesmo de consolidar, ele acaba entrando em crise, ou seja, cada país ele vai adotar de uma medida esse Estado de Bem-Estar Social. Não há uma regra, não há um padrão, né, os países eles não estão aí no mesmo nível quando a gente fala dessa política de Bem-Estar Social. Bom, para tratarmos dessa crise desse modelo, né, a gente vê que há uma dificuldade muito grande em harmonizar os gastos com o crescimento da economia capitalista. Bom, um Estado de Bem-Estar Social, um Estado que promova todos esses direitos que nós estamos tratando, ele é um Estado que requer recursos, né, você precisa de muitos recursos para que você possa investir. Então, muitas vezes isso acaba gerando mesmo, né, um aumento dos tributos, né, isso faz com que o Estado tenha uma retirada maior destinada a essas questões e muitas vezes há uma dificuldade de compatibilizar, né, esses gastos públicos, né, com o crescimento do capitalismo. A gente também tem muitos conflitos que vão acontecer entre as empresas capitalistas e as massas de trabalhadores, né. Então, a gente até teve aula para tratar a respeito do desenvolvimento do movimento dos trabalhadores, né, e a gente entende como que existem conflitos mesmo, né. De um lado, a gente tem aí a busca pela ampliação dos direitos por melhores condições de trabalho, né, e de outro lado, a gente tem aí essas empresas que buscam cada vez mais lucro, né, que buscam cada vez mais racionalizar a produção, né, e explorar a mão de obra. Então, isso tudo está muito presente, esse jogo de forças, né, dentro aí desse estado de bem-estar social, a gente tem muito presente essas questões que acabam incompatibilizando a sua continuidade ou a sua consolidação. Bom, vamos falar do estado de bem-estar social no Brasil, né. A gente tem dois momentos muito importantes para a gente tratar desse estado de bem-estar social, que são a Era Vargas e a ditadura militar. Bom, nos dois momentos, a gente percebe que os avanços, em grande parte, eles beneficiam muito, né, empresários, sejam eles estrangeiros, sejam eles empresários do país, né. A gente pode citar aí o exemplo do período de Vargas, né, a Era Vargas. A gente entende aí o estado como assistencialista, né, a gente entende aí as medidas que são tomadas. Então, nós podemos falar sobre as medidas relacionadas ao trabalhismo, né, ou seja, a gente tem uma ampliação de direitos, a gente tem a questão do salário, a gente tem a questão da carteira assinada, o direito de férias, né, aquela, a questão da regulamentação do trabalho aí de jovens, né, crianças, adolescentes. Então, assim, há uma preocupação muito grande com relação aos direitos trabalhistas, né, aos direitos da população, embora a gente compreenda que essa preocupação e que essa extensão de direitos, essa ampliação de direitos, ela está muito relacionada com a moeda de troca, né. O governo Vargas, ele chama muita atenção, que nos ajuda a compreender essa questão que está sendo falada aqui, né, que o Vargas, ele passou a história com o título, né, de pai dos pobres. Mas, ao mesmo tempo que ele foi chamado de pai dos pobres, ele ficou conhecido como a mãe dos ricos, né, ou seja, a gente entende que há, que concessões são feitas aos trabalhadores como uma forma de controlá-los, né, como uma forma de impedir aí certos movimentos de oposição, né, agitações aí, vamos dizer, mas, ao mesmo tempo, há aí um grande número de benefícios aos empresários, né, esses industriais, há aí uma preocupação grande também de atender a esses grupos. Então, a gente entende que nesse período varguista há aí um benefício muito grande desses empresários. Durante o período da ditadura militar, isso é também muito presente, né, a gente tem aí um crescimento, vamos dizer assim, a um crescimento econômico que, na verdade, eles se ancoram no capital estrangeiro, né, o dito milagre econômico, na verdade, ele é muito referente às relações que o Brasil tinha naquele contexto com o capital estrangeiro, como que esse capital era investido aqui e, por consequência disso, é que a gente compreende a forma como esses governos, eles vão beneficiar, então, esses grandes empresários, né, em detrimento aí dos direitos da população. Bom, na década de 70 nós vamos ter uma forte crise, né, por causa da crítica a esse modelo, né, que é o modelo de Estado que intervém, né, o Estado de bem-estar social, ele tem essa característica, necessidade de regulação do Estado para que ele possa aí, né, minimizar algumas desigualdades, minimizar essas questões aí, então, a gente vai ter um grande número de críticas, principalmente na década de 1970, quando a gente vai ver a retomada, né, dos princípios liberais e nós vamos ver aí o desenvolvimento do neoliberalismo, então, a gente tem muitos empresários que vão brigar, né, que vão manifestar, a gente cita aí, exemplo, em São Paulo, a gente teve muitas manifestações de empresários que defendiam a desestatização, né, ou seja, eles estavam contra a estatização, né, a regulamentação do Estado, como que o Estado estava intervindo na economia, intervindo aí em empresas, então, há um processo aí para a alteração daquilo, ou seja, para o crescimento da iniciativa privada, para o crescimento dos princípios liberais, né, o aumento aí da privatização. Bom, na década de 80, pós-ditadura militar, a gente vai ter aí, né, um período de retorno às democracias, né, os regimes democráticos, e com isso cresce a expectativa, né, bom, nós passamos por um grande período aí de privação de direitos, né, um período em que a gente tem, teve um regime autoritário, uma ditadura, os militares no poder, e quando a gente tem essa transição, ou seja, o final da ditadura, e a gente vê que nós estamos retomando ao regime democrático, cresce também a esperança de que, a partir daquele momento, os direitos que são esperados, os direitos dos cidadãos, né, que eles fossem ser concedidos, que a população alcançaria aquilo que era almejado há muito tempo, né, então muitas mudanças eram esperadas, só que na realidade o que a gente tem é o desenvolvimento de governos neoliberais que muitas vezes não vão agir, né, não vão atender esses anseios, né, ou seja, em que muitas medidas elas são mais favoráveis àquele modelo que a gente já citou, né, de mais privatizações, né, de uma abertura maior ao capital estrangeiro, uma menor preocupação com o Estado enquanto regulador da economia, regulador de todas essas questões. Aqui a gente tem até uma charge em que o Estado, ele tem a mão aberta, que é a mão que arrecada da gente, né, que recolhe os tributos, que recolhe os impostos, mas quando isso vai ser repassado à população, né, ou seja, a mão que cuida é uma mão que, de acordo com a charge, com interpretações desse contexto, é uma mão que muitas vezes ela está prejudicando ou que está ferindo, né, uma vez que aquilo que é esperado enquanto direitos, enquanto condições sociais, não está sendo fornecido como se, né, como deveria. Bom, para a gente sintetizar o que nós tratamos hoje, né, nós falamos de Estado de bem-estar social, sobre o seu surgimento, né, falamos um pouco sobre o Estado de bem-estar social no Brasil e sobre a crise desse modelo de bem-estar social. para a gente retomar, é importante que a gente faça aí um mapa conceitual, eu gosto muito desses mapas conceituais que eles nos ajudam, né, a levantar as principais ideias. Eu coloco aqui algumas sugestões, né, a gente pode tratar aí dos direitos sociais, de um Estado que é intervencionista, né, que busca reparar as desigualdades, que investe em educação, investe em saúde e que é um Estado aí assistencialista. A gente tem aqui também uma questão para nós trabalharmos, né, a respeito do tema da nossa aula. O Estado de bem-estar social, também conhecido como welfare state, é caracterizado-se, letra A, pelo enxugamento da máquina administrativa, busca de estabilidade fiscal e transparência nos gastos públicos. Letra B, pelo denominado Estado mínimo, com atuação apenas na preservação da propriedade e segurança. Letra C, pela função de fomento da iniciativa privada nas áreas de interesse social em substituição da atuação direta do Estado. Letra D, pela intervenção direta no domínio econômico, com vistas à produção de bens e serviços à população. E letra E, pela intervenção direta apenas em setores essenciais, como saúde e educação, e fomenta a iniciativa privada para atuação em atividades próprias de mercado. Então, para a gente revelar aqui nossa questão, letra D, pela intervenção direta no domínio econômico, com vistas à produção de bens e serviços à população, como que a gente foi tratando na aula de hoje. Espero ter contribuído para que você desenvolva as atividades do PESTE dessa semana e em breve nós voltaremos com outros temas. Até lá! Legenda Adriana Zanotto